011CP na sintonia Bom dia a todos Por aqui o J. King para dar aquele salve monstro Certo? E hoje vai ter evento monstro, certo? Todo mundo já está ligado Sabadão daquele jeitão Black Bombom, certo? BBB na sintonia Que fica ali na Vila Madalena, certo? No comando da nave vai ter DJ King, DJ Lala Moreira E DJ Zé Comé A firmeza no lance Então para você que estiver nesse sabadão Com o tempo já muito melhor, graças a Deus Chega ali, certo? A noite, na Vila Madalena Várias informações na minha página do Facebook, certo? Por enquanto Estou aqui na quebrada, banca de jornal Vou ali bater o rangue, papapá Daquele jeitão Por enquanto informativo DJ King Firmeza no lance Então daquele jeitão Bom sabadão a todos Sintonia 011SP DJ King na ativa Salve Uuuu